Hoje nós estamos comemorando 40 anos do Sistema Nacional de Emprego, um sistema que está espalhado em todo o Brasil, que tem execução da União, dos estados e municípios, que coloca à disposição dos trabalhadores cerca de 1.500 unidades de atendimento, visando atender trabalhador. Nós estamos numa realidade, num cenário em que o desemprego está mais acentuado. O sistema de emprego tem uma importância fundamental. Nós temos realidades ímpares dos trabalhadores que, na medida que, para dar um grau de satisfação para as suas famílias, chegam em algum momento a estarem sentados durante oito horas numa agência de emprego para dar satisfação para a família, para dizer que basicamente está procurando emprego. Então o sistema tem um papel fundamental de atender esse trabalhador que está em desalento. São cerca de 5 milhões de trabalhadores que corriqueiramente, todo dia, estão buscando emprego e tem como referência as nossas unidades de atendimento.